Reveio que adora o nosso coração, O santo teu querer, a tua intenção, Riquezas peredais, É divino fulgor, concedido ao Senhor. Revela, Pai, voltamos a fervor, Teus planos eternos, Porque é o Consolador, Precioso para nós, É o santo, É o santo saber, Que nós, Falou a vencer, Não faz de Deus crescer, Na imagem de Jesus, Queremos prosperar, Na graça de Deus, Que desmai o Senhor, Que desmai o Senhor, Que desmai o santo, 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 Obrigado.